Mais um ano Cavalcada 2016, arreio de ouro Beba mais, beba de vaca menina aqui Beba mais, beba de vaca menina aqui Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, show! Beba viu, Sobras! Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente Curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente Curte a vida livremente Ela não resiste ao som grave de um parede Novinha, mas domina a situação Desça até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resistia, só gravidia o paredão Ela novinha, mas domina a situação Desça até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba divaca, menina, beba Beba mais, beba divaca, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba divaca, menina, beba Beba mais, beba divaca, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais Dança! Olha como ela dança! Se é solteiro, ele morrou E o Brasil é sinistro, é show, show Chica Palita, a marca da mulher moderna Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar Independente, o que a vida livremente Ela só quer, ela só quer Só pensa em beijar O CD que vai ficar bom E não resistia ao sangrope de um paredão Não via mais, DJ Marcelo gravando tudo E na dança é do oficial do Souto Heróis E ela não resistia ao sangrope de um paredão Não via mais domina a situação Essa deu o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba divaca, menina, beba Beba divaca, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba divaca, menina, beba Bate divaca, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba, vinhô, são brás, o vinho do sono forte Turin do genjoro, portão Zé Solteiro,aben do salvio, portão rico Tchou, tchou, tchou Fora a perereca, Sessão Zaneiro Morró Fugiamo e Motel em Fortaleza Todo mundo faz amor no Fugiamo e Motel